Ah, isto vai ser o oitavo jogo, o nono jogo. Vamos lá ver como é que corre depois de uma vitória. Vamos ver se isto continua assim. Repare suas defesas. O main character é o main character. Preciso mesmo destas vitórias para compensar as de ontem. Atacos, incoming in 30 segundos. A hunter lays a trap for his prey. I've heard great things for you. I grow tired of waiting. Falling in 30 segundos. I've heard great things here. She's been there. I've heard great things out there. Não! Não! O que é isso? Eu amei. Não! 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 Minha arma! Ele está morto! Ai caras! É, matem-o ainda! Mas aquele Reaper não estava esperando de conseguir apanhar-me tão cedo. Estava mais preocupado que o outro. Estava mais preocupado que o outro. Tem um teleporte aqui tão tarde. Tem um teleporte aqui tão tarde. Ah, é um novo lugar! Ah, é um novo lugar! Ah, é um novo lugar para você! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é um novo lugar! 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 Como você faz isso? Ah! Não temos tanco! Ah, não." Ah. Tem que você mora aí! Ahnã! 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 A HANTER PLAYS A TRAVEL OF HIS PLANE FIRE IN THE HALL A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe! Será que ela não levou com um tiro ali? Ah bem... A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe, a Mãe! A Mãe! A Mãe, a Mãe! A Mãe, a Mãe, a Mãe! Ei! Pô, ele estava ali com o coiso à espera. A... precisamos amar cada vez estas coisas... Com as costas deles. Com as costas deles. A Mãe, vem! E aí, o que é isso? A gente não conseguiu. O que é que é? Ah, bacana. Câncer com um armazão. Corre em seu armazão. Vê, Trosianos. A abanço. A abanço de Titan. O que é que é? E não tem por isso alguma coisa Os turistas estão sendo destruídos! Ai, o que do diabo? Onde é que eles expulsam, cara? Não tava shield? Sério, random shot? Oh! Ah! Move out! Onde pode ser viver, que é isso? Onde pode ser viver, que é isso? Simples Geometria Oh! Ah! Não é? Não! É, não esqueci o que? Tem. Ah, bem. Ah, bem. Ah, bem. Ah! 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 Ah, bem. Ah! We're talking aboutodoos glaube airs. Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Sim, Valhalla! Sim, sim, sim! Zero, dois, três. Falei-se. Falei-se para atacar. Vamos lá, vamos lá. Eu quero saber o que Lumerico está indo para... Ação de curtir. Ataque começa em 30 segundos. Ataque começa em 30 segundos. Ataque! 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 Target practice! Ataque 거의 sua saída da!! Ataque! Ataque! Ataque Esquire! Ataque! Muito fácil Por que estamos parados? Deixe-me sair de novo! O que não te matou, é mais forte! É um dia perfecto! Deixe-me sair de novo! Não tem medo! Não tem medo! Não tem medo! Deixe-me ir! O pescador joga uma caixa na sua peça Não tem medo! Não tem medo! Não tem medo! Aqui está! Estou a destruição! Estou a destruição! O que os heros não vão? Estou a destruição! Isso paraçõesам! Não tem medo! Estou? O S tipo de ownership é lente para a raiz... Você consegue dar 그게iam queiro saber! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.